Vamos que vamos pelas estradas do Brasil, do nosso nordeste baiano Vamos arrochando o bambu aqui galera, carregadinho.com Mostrando a juremada aí, isso é tudo jurema aí galera, a margem da BR Se quiser estrada venha pra cá, venha com nós, vamos com nós na remachada galera Vamos lá É galera, por aqui tá sim, boinha né Só que depois de juremoado tem uns tristes, muito pesados galera Não tem uma vez que não passe lá pra não ter um carro quebrado Que bate no buraco É incrível o negócio daquilo, é um crime Aqui tá bonzinho, tá lisinho né Aqui são as pistas europeias, as pistas da Europa Aquela história que todo dia não é dia santo né Mas não muda aí, pra Deus todo dia é dia santo Pau case Pau case Pau case A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O céu está lindo, galera. Essa tarde maravilhosa. O vilarejo aqui, né? Uma fábrica da Britense ali, que tira a brita, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é só cadiga, galera. Aqui no Cerrado, no Sertão Baiano. Vai ser uma explantação de cana, né? Agora é só sucesso. Esse Natagal aí, a escatinga aí, do sertãozão aí, olha aí. Que coisa linda, impressionante. É coisa de cinema. É, galera, aí, aí. Escatinga sertaneja. Certaneja, se eu pudesse. Essa tem animais, bichos selvagens, bichos ferozes. Tanto como um lado, como do outro aqui, né? Escaatinga sertaneja, galera. Ultrapassa e salta uma faixa. Uma ultrapassa, né? Uma faixa contínua. Só quando ela estiver em pedacinho assim, que chama. Sete sanada. Uma ultrapassa. Sete sanada. Tanto viu? Neste��는 704 Valley. Tanto é uma comida dessa. Não é uma raiva de選ba. Nada �евete. Nesteijo é alta em baixo. Deixa nossa incisção. Então se valeu galera Galera Vai lá e deixa o seu like Deu dois mil likes aí Pra queimar o galho do caminhoneiro Nesse sertão baiano Valeu Antônio, um forte abraço E tudo de bom